Os bancos terão horário especial de funcionamento na véspera de Natal. De acordo com as informações, nos estados que tem o mesmo fuso horário de Brasília, as agências vão funcionar das 9 às 11 horas da manhã, no dia 24 de dezembro. Nos demais estados, os bancos abrem às 8 horas da manhã e fecham às 10. O esquema de funcionamento foi definido pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, quem tiver algum assunto para resolver no banco semana que vem. Atenção, o último dia de atendimento ao público será na quinta-feira, dia 30 de dezembro. No dia 31, as instituições financeiras fazem apenas operações internas. Durante todo esse período, o atendimento eletrônico continua normalmente por telefone, internet, aplicativo de celular e nos caixas eletrônicos. As contas que vencerem no fim de semana, do Natal ou do Ano Novo, devem ser pagas até o primeiro dia útil após o vencimento. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.